Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um código do século passado e que só foi renovado uma vez, o Código de Processo Civil. Ele determina como deve ser o andamento dos processos na justiça. Considerado um marco jurídico no Brasil, o CPC, como é conhecido, pede atualizações. Precisa ser renovado. Antes de começarem as discussões que deram vida ao novo código, as regras eram bem diferentes para o cidadão. Todos os anos, mais de 30 milhões de pessoas recorrem à justiça no Brasil. Os motivos? Os mais variados possíveis. Zara queria se separar do marido, procurou um juiz. Não houve conciliação. O divórcio, naquela época, exigia dois anos de separação judicial para poder ser efetivado e se constituir nova família, ou seja, novo casamento. Era como se me travasse a vida durante dois anos. Minha vida não podia seguir, porque eu ainda estava presa a um laço. O caso desse homem foi diferente. Ele foi preso por não pagar pensão alimentícia da filha. Um processo delicado e que correu na justiça sem, ao menos, que ele soubesse. Não sabia que estava rolando esse processo, porque ela entrou e eu tinha mudado de endereço, não me acharam e ficou rolando esse processo. Ele durou, acho que, em torno de um ano e meio, mais ou menos. E eu fiquei sabendo da história mesmo. Foi quando os agentes vieram conversar comigo com a intimação e me chamando para conversar na delegacia, eu acho. Independentemente do que tenha acontecido, quem precisa recorrer ao Poder Judiciário sabe que tem um longo caminho pela frente. Um processo pode significar anos de espera, desgaste emocional e perdas financeiras. Mas como se inicia ou termina ações como essas que chegam todos os dias nos tribunais do Brasil? As respostas estão bem aqui, no Código de Processo Civil. O Código atual está em vigência desde 1973. Mas qual a importância dele para a vida dos brasileiros? A história do Código remete ao Brasil colônia. Independente de Portugal, em 1822, somente em meados do século XIX, o país começou a forjar o direito próprio. No período monárquico, o Brasil era um país unificado. Era um país que não existia federação. E o período republicano, a proclamação da república, trouxe a federação. E daí eles criaram códigos estaduais. E esses códigos refletiam quase sempre o que a União já tinha. Que essa fragmentação em Estados federais não atendia os interesses nacionais. E houve a Revolução de 30, e houve o Estado Novo com a nova concentração, preservando a federação, mas havendo uma concentração de poder no Estado Central, na União Federal. Com inspiração no direito internacional, em 1939, foi elaborado o primeiro Código de Processo Civil brasileiro. O grande problema desse código era o seguinte. Quando promulgado, o Brasil ainda não tinha tido acesso às novidades, às inovações científicas e técnicas do direito processual. O tempo passou e a sociedade mudou. Era preciso ter novas regras. Nós tínhamos um código relativamente bom, mas que carecia de um tecnicismo maior, de uma... Concernente ou condizente com a evolução da ciência processual. Então, daí, elaborou-se o Código de 73 com a introdução de inúmeros progressos, inúmeras ideias teóricas sobre a ciência processual, trazidas essas ideias da Europa. Em quatro décadas, foram mais de 60 alterações no código. A aplicação dessas regras criadas em 73, viu-se a necessidade de algumas delas serem alteradas, visando adequá-las à realidade. Apesar de ser considerado um marco jurídico no Brasil, o Código de 1973, que vigora até hoje, retrata uma realidade do início do século passado. E isso justificaria, segundo especialistas, a necessidade de novas regras. A quantidade de recursos permitidos pelo Código, por exemplo, piora ainda mais o problema atual de morosidade da justiça. Quando a Constituição incorpora esse mecanismo que racionaliza a função judicial, ou seja, um juiz podendo, através de uma só ação, decidir um interesse de centenas, de milhares de pessoas relativamente ao mesmo assunto, a Constituição o que faz? Ela diz, olha, esse mecanismo das ações civis públicas é um mecanismo que merece ser absorvido pela Constituição. Outra discussão gerada pelo Código. Casos iguais julgados de formas diferentes. A cada juiz, uma sentença, impedindo que uma solução judicial seja aproveitada por inúmeros processos. Isso induz a necessidade de se verificar, né, se um código altamente cientificado, se ele está guardando relação, conexão com a realidade social a que ele deve servir. A sociedade continua evoluindo num ritmo intenso e, para acompanhá-la, a justiça precisa acelerar o passo. Nesse sentido, novas regras que atualizem o direito processual no país se mostraram urgentes. O cidadão vai ter muito mais possibilidade de se defender, aí vem as ações coletivas, vem a racionalização do sistema, né, e novos paradigmas que vieram com esse código, que não poderiam vir nos outros. Um mundo em que, em que se lá atrás concebeu-se um código de processo para se resolver discussões entre João e Pedro, né, hoje a justiça está sendo conclamada a resolver questões multitudinárias. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa, com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Milhões de processos novos e antigos que tramitam na justiça brasileira. Uma balança desequilibrada por números que não fecham. Todos os anos sobram processos que se multiplicam. Por esse motivo, um grupo de especialistas se juntou para criar um modelo mais ágil e eficiente, com um só objetivo, desafogar o judiciário. Seja digitalizado, impresso ou até em um lençol. Em 2014, chegou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de habeas corpus que surpreendeu. O documento foi escrito à mão pelo preso em um lençol. No tecido, de cerca de um metro de comprimento, o detento alega que já teria direito ao sistema de progressão do regime e pede que o benefício seja cumprido. Este é um dos benefícios previstos na Constituição Federal de 1988, regulamentado no Código de Processo Criminal e muito utilizado no processo civil. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em seu favor ou em favor de terceira pessoa. Não há maior formalidade, está certo? O que é preciso é que a notícia daquela ilegalidade que a pessoa entende que está sofrendo chegue ao conhecimento da autoridade competente. É óbvio que se você tem um papel próprio para fazer, para escrever, você o faz. Agora, se você não tem, você pode utilizar qualquer meio que está à sua disposição. É grande a demanda de casos que chegam todos os dias nos 112 tribunais existentes no país. Isso contando cortes superiores, federais, estaduais, trabalhistas, eleitorais e militares. Casos novos que, somados aos antigos, ainda em tramitação na Justiça brasileira, representam um volume de mais de 95 milhões de processos. Aumento de 3,4% ao ano desde 2009. Foram mais de 28 milhões de novas ações, segundo o décimo relatório da Justiça, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O estudo revelou que o número de novos casos em 2013 foi maior que o número de casos resolvidos no mesmo período, aumentando assim o estoque de pendências. Ao identificar 28,3 milhões de novas ações apresentadas ao Judiciário e os 27,7 milhões de processos finalizados, o CNJ percebeu uma sobra de 622 mil processos pendentes. O número mais que dobrou se comparado 2013 a 2012, quando a sobra ficou em torno de 300 mil. O nosso CPC atual também tem a sua parcela de responsabilidade, talvez pelo formalismo. Mas eu penso que o problema realmente, o efetivo, é o aumento da demanda. Tanto que a capacidade de trabalho dos nossos magistrados, dos nossos servidores, ela também tem crescido ano a ano. Apenas nós estamos conseguindo acompanhar a demanda que está ingressando. Não chegariam à Justiça mais todas as ações. Haveria um misto, uma parte da execução fiscal hoje, que é feita, uma parte mais administrativa desse processo, que é feito no Judiciário, passaria para a área administrativa. A própria citação do devedor poderia ser feita diretamente pela Fazenda Pública e só viria para o Judiciário quando se identificasse, de fato, os bens do devedor, já para fazer a concessão, já nessa segunda etapa. Então, economizaríamos, digamos assim, um volume enorme de processo dessa primeira etapa, que realmente é burocrática, é simplesmente quase administrativa, de um modo que seria, sim, uma forma de redução, ou de, digo, não só de redução, mas de otimização e de racionalização do modelo atual de cobrança de dívidas ativas no Judiciário. Pensando em simplificar e tornar o processo civil mais rápido, em 2009 foi formada no Congresso Nacional uma comissão de juristas para discutir o novo Código de Processo Civil. Seis meses depois, o anteprojeto foi entregue para análise no Congresso pelo ministro Luiz Fux, que na época integrava o Superior Tribunal de Justiça. Realmente era a hora de nós modificarmos o processo então vigente, na medida em que ele é um grande código, mas não conseguiu fazer frente a essa amorosidade judicial que se verifica até então. Nós hoje convivemos com a possibilidade de, em primeiro grau de justiça, a parte oferecer inúmeros recursos. O novo código não vai permitir isso. E com isso a sentença vem mais rápido e a duração do processo será menor. Os objetivos principais foram perseguidos. As linhas mestras foram mantidas. O código foi aprovado numa versão um pouco mais, um pouco maior, um pouco mais analítica. O nosso código era mais sintético. Mas ele está aí, é com ele que a gente vai trabalhar. Com boa vontade e esperança. Entre as principais mudanças do código para reduzir o número de recursos que prolongam os julgamentos, a previsão de que os processos sejam julgados por ordem cronológica, primeiros mais antigos, e determina a aplicação de uma mesma decisão para as outras ações que tratam do mesmo tema. No Senado, as propostas foram convertidas no projeto de lei 166 de 2010 e analisadas também por uma comissão especial de senadores. O texto foi encaminhado para o plenário, mas depois voltou para a Câmara dos Deputados. Aqui recebeu algumas alterações, como as regras especiais para a solução consensual de demandas das ações de família, com previsão de apoio multidisciplinar para ajudar os envolvidos. Nós aqui criamos várias possibilidades para que as soluções sejam implementadas. Em primeiro lugar, possibilitando que as partes se ajustem dentro do processo, se compõem sobre prazos, sobre ritos, sobre procedimentos. A vida é dinâmica e as regras que prescrevem o que deve ser, tem que, num certo momento da vida, serem aposentadas. O novo Código de Processo Civil foi sancionado pela Presidência da República em março, mas só entra em vigor daqui a um ano, em 2016. É o tempo que os profissionais da área jurídica precisam para estudar o código e colocá-lo em prática. A ideia é de realizarmos vários seminários, congressos, debates, para que quando ele entre em vigor, várias questões que ainda são um pouco obscuras para alguns, já estejam esclarecidas. E isso a gente consegue, através dessa participação, principalmente com os membros do código, que dão a interpretação autêntica, aquilo que foi objeto desse novo ordenamento. Com isso, nós vamos fazer um judiciário mais efetivo, na nossa opinião. Isso é, um judiciário com menos temas e com instrumentos mais efetivos para resolver os conflitos no Brasil. Se isso pegar, quer dizer, se isso cair no gosto das pessoas, de todos os operadores do direito, se eles resolverem, de fato, de coração aberto, cooperar, aí o código é, sim, capaz de gerar excelentes resultados para a própria sociedade. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma série de medidas que acompanham a evolução da sociedade chegam para desburocratizar e dar ao cidadão a certeza de que ele pode sim buscar seus direitos sem ter que enfrentar um longo caminho na justiça. Se o nome de uma pessoa está negativado na lista de serviços de proteção de crédito, é porque alguma conta ela deixou de pagar, não é? Negativo. Pode não ter nada a ver com isso. Foi o que aconteceu com o cabeleireiro José. A adesão a um novo plano de telefone trouxe um problemão. Foi preciso contratar uma advogada e ir até este juizado especial em Brasília. Que história é essa, José? Ofereceram um plano a princípio por teste, né? Que seria de graça, um mês de graça. Mas depois vieram cobrando e eu pedi para que retornasse o plano anterior. E eles continuaram mandando cobrança para mim. Eu até paguei a primeira para evitar o problema, né? Mas continuaram mandando outra, outros meses seguintes. Eu achei que estava sendo prejudicado. Quando eu vi meu nome Serasa, eu tive que recorrer à justiça. Lembrando que é um momento simples de conversa, eu dava essa oportunidade, para a gente poder chegar a uma solução dos fatos que nos trouxeram até aqui. Desde o dia que ele entrou com o processo no juizado especial, até a data da conciliação, se passaram dois meses. No juizado especial, em menos de 40 minutos, José fechou um acordo com a advogada representante da empresa de telefonia. E aí, José, optou pela conciliação? Conciliação. Qual foi o acordo que vocês fizeram? Eles pereceram R$ 1.900, né? E esquecer o processo. Tirar o nome do... Tirar o nome do Serasa, que foi colocado indevidamente, né? O acordo foi homologado no mesmo dia pela juíza Luciana Lopes. Essa agilidade ajuda na execução do valor acordado. Conciliação é o meio mais adequado mesmo de solução dos conflitos, mais célebre. E, principalmente, a gente vê um grande papel do Poder Judiciário atualmente é que sejamos verdadeiro hospital de relações humanas. José também poderia ter optado em ir para a vara civil, mas as regras são diferentes. Na vara civil, no mesmo dia que fossem convocados para comparecer, tanto a empresa quanto José iriam ter que apresentar uma contestação, ou seja, apresentar as defesas. O que é bem diferente dos juizados especiais, como vocês viram. Com o novo Código de Processo Civil, a partir de 2016, a conciliação será obrigatória, logo depois que o reclamante entrar com o processo na justiça. Por que o novo Código de Processo Civil não vai ser aplicado, no primeiro momento, nos juizados especiais cíveis? Os juizados especiais cíveis são regidos pela Lei nº 9.099, de 1995. É um diploma especial que traz a regência sobre o rito sumaríssimo. Então, por sermos um rito especializado, as mudanças do Código de Processo Civil não serão aplicadas aqui no juizado especial cível, porque nós temos já sanções específicas em caso de ausência na audiência de conciliação. Se o autor faltar na audiência no juizado especial cível, vai ser considerado desídia, extinção do processo sem julgamento de mérito. O novo CPC pretende facilitar dificuldades enfrentadas de pessoas como o William. O empresário teve que recorrer à justiça duas vezes para garantir o pagamento de dívidas de clientes, que ao se sentirem atraídos com as ofertas na loja de carros seminovos, entregaram para ele cheques sem fundos. No primeiro caso, para receber o valor de R$ 10 mil, o William conseguiu fazer uma conciliação. Mesmo assim, teve problemas. Ela pegou o carro, a dívida, dividiu ela em 10 vezes, eu aceitei, fez o pagamento da primeira em juízo e não pagou mais. Ou seja, nem o juízo ela respeitou. Imagina nós que somos empresários, né? Aí eu tive que reabrir o processo, executar o processo que já tinha, aí levou mais tempo. A cobrança de dívidas já reconhecidas é um dos principais motivos para o aumento dos casos não resolvidos na justiça, principalmente as dívidas do cidadão ao Estado, cobradas por meio de execução fiscal. Para se ter uma ideia da situação dos mais de 95 milhões de processos que tramitam na justiça, 35%, ou seja, mais de 34 milhões, são ações do governo ou de pessoas cobrando dívidas já reconhecidas. De cada 10 processos em tramitação de execução fiscal, apenas um é baixado por ano. Isso mostra a gravidade, mostra o tanto, o quão congestionado. E eu vou mais além, mostra a falência do modelo de cobrança de dívida ativa no Brasil. Voltando ao caso de William, em outro processo, para ter a garantia do pagamento do valor de outro cheque sem fundo, foi preciso arcar com algumas custas. Para receber 4 mil reais, eu tive que desembolsar 400 reais de custas. Então, ou seja, 10% eu ia desembolsar por ser empresa para tentar receber da pessoa. Para desestimular ações como essa, o novo Código de Processo Civil prevê que quem entrar com o processo na justiça e perder, será condenado a pagar as custas processuais e os honorários dos advogados a cada instância. Para ficar mais claro, quer dizer que quem recorrer a um tribunal superior e perder, vai ter que pagar os valores referentes aos recursos que perdeu. Hoje, no novo Código de Processo Civil, isso acontece uma vez. E no fim do processo. Será aplicada ainda uma multa se ficar constatado que o recurso tem a única finalidade de atrasar o fim da ação. Por isso, além da tramitação dos processos, vão ocorrer mudanças na jurisprudência com o intuito de incentivar os magistrados de todas as instâncias a reduzir o número de recursos. Se eventualmente houver o desrespeito, por exemplo, a uma decisão em sede de recurso repetitivo ou a uma súmula do STJ, cabe reclamação ao STJ contra essa falta de aplicação da nossa jurisprudência consolidada. Divórcio, guarda de filhos, casos de paternidade terão tramitação especial. O objetivo é favorecer a solução consensual com o auxílio de um mediador. Se o novo Código Civil já estivesse em vigor, o homem que acompanhamos no início do programa, preso por não ter pago a pensão alimentícia da filha, teria ficado em uma cela separada, além de ganhar um prazo maior para o pagamento da dívida, que de três dias, como é hoje, passaria para dez dias. Vai beneficiar pessoas de bem que, por um motivo A ou B, deixou de pagar a pensão, atrasou a pensão. Você não vai cair junto dos presos, dos delinquentes e tudo. Você vai estar selecionado entre pessoas que, tipo, vamos dizer que comentam entre aspas, esse delito de não pagar a pensão, atrasar alguma coisa nesse sentido. Esse novo Código veio exatamente para reduzir a duração dos processos. Algumas pessoas que são contra o novo Código de Processo Civil, elas alegam que o que precisa não é um novo Código, porque ele é democrático, apesar de ser de 73, na época da ditadura militar. O que precisa é um choque de gestão. Você acredita nisso ou os dois estão ligados? As duas coisas estão ligadas. Mas, na verdade, no momento em que o Código fica assistemático, ele dificulta a vida do operador do direito. Então, um Código que seja orgânico, um Código que acolha com objetividade, com simplicidade, os novos institutos, ele ajuda, facilita bastante a vida do cidadão brasileiro. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Participe, mande sua dúvida ou sugestão por e-mail. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Participe, mande sua dúvida ou sugestão por e-mail.